Eu vou dar a letra C pra mamãe, letra C, uau, deixa eu pegar a letra Y, Y, uau, pega a letra B, muito obrigada, pega a letra A, essa tá fácil, pega a letra U, isso, pega a letra J, J, pega a letra Z, agora eu quero ver, pega a letra D, X, M, P, P, esse é Q, bota de volta, eu quero P, P, procura o P, qual é esse? Não, esse é N, é, vamos voltar, peraí, volta tudo, H, pega aí a letra T, H, não, não quero H, eu quero T, T, que é esse? Esse é W, bota, pega I, I, cadê o I? I? I, 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 o Ká, 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 Ká! Agora vamos ver o que tem aqui. Pega a letra S. Pega a letra Q. Não, Q. 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 Vou falar o que. É esse. Q. P. O que é esse? Vocês sabem esse. É L. Parabéns. Pega a letra. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele.